O que sobra de emoção então da Série B? É o Náutico, o Bahia e o Vasco continuam brigando pelas duas vagas de acesso que ainda restam e na outra ponta da tabela, o Joinville e o Oeste tentam na última rodada, um dos dois tenta se livrar da última vaga da zona de rebaixamento. Confira os destaques do fim de semana. Quem não tem nada garantido ainda é o Vasco. O clube perdeu para o Criciúma por 1 a 0 no Heriberto Rilse. Diguinho marcou o Bobeira e derrubou o Roberto na área. Pênalti que o próprio Roberto bateu e marcou. Com a derrota, o Vasco vai para a última rodada do campeonato dependendo da vitória e disputa a vaga na Série A com o Náutico e o Bahia e precisa apenas de um empate para o acesso. O Tricolor venceu e rebaixou o Bragantino na Fonte Nova lotada. O Isantônio chutou, a bola explodiu no travessão e pingou dentro do gol. Para garantir, Hernani cabeceou, mas o árbitro já tinha marcado o gol no chute de Luiz Antônio. O Brocador também fez o dele para o Bahia. Rafael Grampola diminuiu e Watson empatou para o Braga. Mas Renato Cajá, no ângulo, garantiu a festa do Tricolor Baiano. Bahia 3, o Bragantino rebaixado para a Série C, 2. O Braga se junta ao Tupi e ao Sampaio Correia. O Zoivilha ainda briga para escapar da degola, depois de vencer o Oeste por 2 a 0. Mas, além do triunfo na próxima rodada, o clube precisa contar com um empate ou uma derrota do próprio Oeste para permanecer na Série B. Até a próxima! Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!